Eu tô aqui no cabeleireiro, eu tô muito ao cabelo, não tô muito ligando, muito assim, mas vai ficar legal. Vim aqui no Flix cabeleireiro e fizeram isso comigo. Mentira! E aí, eu sou o Rafael do Instance Trooper, eu sou ator do Filho Luiz, eu sou amigo Imaginário e eu espero que todos vocês possam poder lançar e que esse making-off fique legal. Oi gente, eu sou Gabriel Luiz e eu sou o protagonista do filme Luiz e eu vou cortar o cabelo aqui no cabeleireiro e vocês vão gostar muito do filme, se chama Luiz. Lembrando.